E agora, Cadocicoc, com o deporte. E agora, Cadocicoc, com a abertura de Joel Vey Sport Park. Estribuiu completamente vindo, com um grande chiquito, que estava testigo de uma bonita abertura. Invitado a uma especial abertura, estava ex-empaio, os managers e os coaches que foram atraídos voluntariamente. E, naturalmente, ex-peloteiros que foram sobresalidos no tempo de glória do nosso béisbol. O ministro do Deporte, Alex Schwenho, da primeira palavra. Na Ture Ministra, que atraja no deporte, entre outros, Sua Excelência Refriol, também contava um tremendo ministro do Deporte, que sempre aporta no deporte aqui na Ruba. Me agradeço também a minha colega anterior, Veser, que fez muito trabalho e que me siga de uma forma de momento aqui. Mas, eu quero terminar, para pedir para dar uma palavra de agradecimento, e um aplauso muito grande, para que todos vocês possam dar apoio e alugra a nós, que nós tínhamos um lago, um Sport Park, um Jola Fez, um Sport Park, tremendo, mas nós tínhamos hoje. que nós tínhamos hoje em dia. . . para terminar, por favor, um aplauso muito forte, para todos os voluntários aqui na Ruba. . Mike de Mesa, sumamente contente com o San Nicolás, tem sua joya de parque. . . . . . . . . condicionado. Isso é algo grande, algo grande. Nós podemos ser honroso de isso aqui em São Nicolás, em São Nicolás, em São Nicolás, onde esportes são algo grande, grande para todos. Todos podem falar com a mãe, 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 a mãe e a mãe. Hoje você vê grandes homens aqui, que são grandes atletas na história de esportes em Aruba, e eu me sinto muito bem aqui, juntos, com esses homens. Por que? Porque, como um jovem, eu me lembro de um grande homem chamado Joe Lavez. Joe Lavez, além de ser um grande jogador, ele também manages esse complexo. E eu me ajudava, entre outros amigos, antes do jogo da base, eu me ajudava no campo, e depois eu come back na tarde, jogava na bola e jogava na bola, e aí você jogava toda a noite, e aí quando você terminava, você ia ter a piscinaia ou a piscinaia. e aí, você ia ter a piscinaia ou a piscinaia ou a piscinaia. E aí foi muito bom. Não só ele era um bom jogador, e ele era um bom gestão para essa cidade, mas ele era um bom educador também, porque se você não listen, ele iria iria. Você sabe o quê? Então ele sempre tem a atenção com ele. Se você não listen e você está aqui, o jogo vai te ajudar a ouvir com respeito. Então eu tenho um grande respeito por Joe Laveis, Joe Laveis sempre era um grande cara e nós não podíamos ter nenhuma outra pessoa com o nome para carregar esse palco do que Joe Laveis. Prime Minister Mikey Mantambe, que é testigo de abertura de Joe Laveis, Renovar. E quando nós temos algo nobre para aspirar para o nosso país, nós deveríamos lutar, 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 e isso é o que nós fizemos também para ter esse palco aqui hoje. Então, obrigado a todos que nos assistiram, que lutaram com nós para fazer isso possível hoje. E aí, vai bem Aruba, vai bem San Nicolás, viva Aruba, vamos demonstrar, a liberdade aqui, por nós, por que essa carga, o nome de Aruba, liberdade um ano mais grande, internacionalmente. Obrigado e com Deus bendicione a Bolsonaro. E primeiro, nós temos um bom lembrado, um bala de baseball que imagina o All-Sport Park e o Hoya, Joe Laveis novo, e nós deveríamos dedicar muito tempo a trabalhar na bem-estar do nosso baseball. E as pessoas também voluntariamente ajudam muito, que depois abriu o palco do grandes campos, recebem um bom lembrado para o ministro do Schwenho e do Mesa. O grupo de palco é grande para receber o lembrado de 30 palco, para receber uma bonita bala de baseball que seguramente é um bom lembrado para todos os anos com o baseball. Nosso governador, Fredy Serefunhol, que também é um bom baseball de sua aventura, recebem um lembrado para o primeiro ministro, Mike A. Mann. A gente tem um momento aqui, está praticando Schwenho, e Awe, recana 30, de sua style, de maneira pelotera. Segunda base de Hamilton, é sua glória. Choranturo, a capitão de aplausos é forte. Carlos Leig, de 96 anos, com o baseball, com o joel Laveis, e depois se viram pai, recebem um bala de recuerdo para o primeiro ministro. Mesa look, é uma honra para nós que está aqui hoje. É uma honra de tudo que fazemos com a esportação nos Aruba, e com o visão de santa, insipideração, e com todas as interrelasções que falaram. Amigo lá, amigas de Deus, caras escabalhias, amigas de Deus, caras de Deus, te mostrando a votação, que é um honorno e um brinador, para uma pessoa com muita perseverança. E com muita esperança, mereça, amigas. Muito obrigado, Sr. Luiz. Com bonita, show de viruerc. Olimpíada está na ATV outro ano. Olimpíada está na Folleyball, que básico. E Junga de Santos. Vamos.